Vamos chegando e seja bem-vindo ao nosso campo. Ela é especial no meio de milhares. Sem ela nada funciona, por isso mesmo tem que ser tratada com muito cuidado. E você sabia que tem até apicultor que se dedica a produzir abelha rainha? Olha só! Rainha forte com meia forte. Esse é o lema no mundo das abelhas. Um milhão delas podem existir dentro de uma caixa no apiário. Mas a rainha vai ser sempre a mais poderosa, a que vai comandar toda a produção de mel. A rainha é ela que faz tudo dentro da caixa, né? Ela manda e desmanda lá dentro. Ela manda aquecer, ela manda esfriar, ela manda as operárias tudo pro campo, né? Mas pra se criar uma abelha rainha forte, o apicultor tem que olhar pra ela todos os dias. Porque além de comandar a produção, só a rainha procria. E pra que ela tenha uma boa postura, ou seja, uma boa produção de ovos, ela tem que estar saudável. Você tem que cuidar bem dessa rainha, porque se ela tá dando boa postura pra você, você trabalhou isso daí 60 dias antes do pasto apícola, isso daí vai te transformar em dindim, né? Então tem que cuidar bem dela. No ano passado ele produziu mais de 3 toneladas de mel, porque ele tem muitas rainhas fortes. Pra que as rainhas cheguem ao mundo, todo o processo de criação delas na propriedade do Edson, que fica na zona rural de Sorocaba, começa nesse barracão. Aqui ele faz a limpeza de quadros de manejo pra preparar as futuras realezas, que são as cúpulas das rainhas. A cera derretida é espalhada nesse quadro de madeira. Cada um desses círculos vai formar uma rainha. É quase um trabalho de artista. A cúpula é selada com cera e vai pro quadro. Depois será feita a transferência das rainhas do apiário. Agora, vestidos, protegidos, a gente segue pra lá. Nessa caixa núcleo aqui tem cerca de 20 mil abelhas operárias e uma rainha. O Edson tá fazendo um trabalho aqui praticamente de laboratório pra procurar essa rainha. E aí ele vai tirar essa rainha que já tem muito tempo de vida pra colocar uma nova rainha aqui, que vai dar uma melhor produção, né? A partir do momento que eu troco essas rainhas e começo a fazer um processo de manejo de rainha nova, a rainha tá aqui, ó. Ela começa a aumentar a produção, né? De 35 a 50 mil quilos por colmeia, dependendo do tipo de florada que você tá levando. Achou ela aí? Achei ela, sim. Ela tá aqui, deixa eu ver se eu... Mas ela tá aqui bem... Como que você consegue localizar? Ela é uma rainha que você pode ver ali, ela tem um tamanho bem maior, né? De fácil visualização em relação às outras. Essa rainha, na hora que eu for pegar uma rainha virgem, eu vou esmagar ela no bob, né? E vou colocar com a rainha nova. Aí as abelhas vão sentir o ferromônio dessa abelha velha, que já estão acostumados com ela. E aos poucos ela vai perceber e ir aceitando a próxima. Agora a gente tirou aquela roupa quente, que a gente tava suando muito, saímos lá do apiar e viemos pra uma outra parte aqui da propriedade, que é um mini laboratório do Edson aqui. Aí as larvas que foram coletadas lá vão ser colocadas aqui nessas cúpulas, aquelas cúpulas que a gente viu lá no início. Depois disso, 15 dias já nascem as rainhas. Esse é um processo bem delicado, bem importante, né? É muito importante, delicado. E tem que ser feito num ambiente preparado pra isso daqui, né? A gente tá num ambiente externo aqui, mas geralmente a gente faz ou dentro de um laboratório mesmo, um quarto ou dentro do carro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar as larvas após três dias, né? Porque elas são três dias de ovos. Essas larvas só receberam a geleia real. Eu vou recolher essas larvas pra transferir elas pro porta-cúpulas. Cada uma delas, a partir de 15 dias, as rainhas estão nascendo e prontas pra ir pro apiário de fecundação. Viu que bacana? Esse é um pedaço do Fantástico Mundo das Abelhas. Hoje você conheceu um pouquinho da vida da majestade. Tchau. 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 Tchau.